Saudade, todo mundo tinha sangue, seu gatinho da cidade Vem, é lindo anoitecer, vai, eu morro de saudade Todo mundo tinha sangue, seu gatinho da cidade É linda, ó, é linda, vista lá do rio É linda, ó, é linda, sua vida, sua vida, sua vida, seu arraia, seu Minhas artes e ventos, a vida é construção Eu vou fazer o congresso, investi na ação Lá que na verso todo, serra que volta, mata, mata A pureza do rio, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio É terra, meu, o rio, o rio, o rio Em meu favor, abraça o evento Pra construir um companheiro melhor O povo é o alicerce da esperança O bem, o bem, o salvo, a princesa, vai, eu morro de saudade Vem, é lindo anoitecer, vai, eu morro de saudade Tijuca, faz esse meu sonho A minha felicidade, vai, eu morro de saudade Eu sou o Flamengo Não sou dando compasso, é mutilão de amor E que nada não é luxo É bom, o Flamengo